Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Undercover no canal Mais um vídeo né galera, eu tô bem animado com a série Espero que vocês estejam gostando também, vários vídeos seguidos de Undercover né Bora lá sem perder tempo, vambora pro objetivo Vamos ver o que a gente tem que fazer né, tô doido pra trocar de carro, tenho que ser sincero pra vocês Vamos ver o vídeozinho, ah não, polícia de novo, pelo menos é Honda Civic Pelo menos é Honda Civic né, Honda Civic é de boa Vou ver só o volume aqui galera, eu sempre esqueço desse volume Né, tem que dar uma olhadinha aqui, senão vocês não vão ouvir nada Beleza, tá tranquilo, tá favorável, 25 mil aí de custo ao estado que a gente tem que fazer Muita gente vai ter que destruir polícia aqui velho, porque ficar batendo assim não vai dar em nada não Tem que destruir, vamos ver aqui no mapa, não sei onde é o mapa né Beleza, vamos ver Tem que acessar aqui, na moral tem que acessar isso aqui velho Olha o pouco de coisa, nossa tem muito pouca coisa pra destruir polícia isso aqui A palhaçada é só essa É lá em cima o negócio, nossa Que azar velho Isso aqui vai ser osso hein Inseridade pra vocês, isso aqui vai ser foda viu galera Não tem lugar nenhum pra destruir essas merda Velho, deixa eu ir embora velho Me solta essa porra aí Nem sei pra onde eu tô indo, cara Não tem coisa pra destruir, tá vendo Isso é muito ridículo Tem que ter 25 mil Não tem nada pra... Ó, soltei essa bosta aqui, tem que destruir tudo assim Ó, quantas que... Ah, 16 mil também, pronto Cadê o resto? É, agora fodeu né, porque não vem polícia, eu tô querendo polícia Tem uma ali, tem uma ali, tem uma ali, vamos lá É nóis Beleza, bora lá, agora tem que achar mais, cara Só essa aí também não vai dar não Vou guardar isso aqui e esperar chegar mais pra gente Porque... Só esse aqui não vai dar não Só uma é 3 mil, acho Cada polícia, que a gente precisa pelo menos umas 3 aqui Ó, achei, achei mais duas, ó, beleza Nossa, esse aí foi desabilitado no tapa Aí, Civic, cara Como é que vocês falam que isso não é Civic? Tá vendo, esse é o mesmo carro Do... Do Monster Hunter Olha, eu vou parar aqui, ó Só pra vocês verem, ó Ó, achei de passar É o mesmo carro, cara Do Monster Hunter, velho Como... Do Monster Hunter só pode ser Civic também, cara Se esse é Civic, o do Monster Hunter também é Civic, cara Não, tô brincando Não sei, né, velho Não sei, mas... Caralho, é muito parecido o carro, velho Não pode ser Pronto, esse aí já deve ter ido agora, né Nossa, esse aí é forte pra caralho Cai é tudo, caralho, velho Cai tudo, mano Que absurdo Aquele ali é apelão Beleza, vamos ver o Driver Skill aí Que vai aumentar Desconto Beleza, tem um desconto aí E agora, será que é uma corrida de checkpoint? Pelo nome, parece ser uma corrida de checkpoint, né É bom que é bem intuitivo Você só aperta pra baixo E você não precisa ir atrás de nada e tudo mais, né Cara, isso é bem intuitivo E parece que é assim, é uma corrida de checkpoint Estilo pedágio No Monster Hunter, né No... Esse aqui é o clássico, né, cara Tipo os clássicos do fliperama Porque aqui você tinha que chegar num lugar Pra estender seu tempo, né Pra você ficar mais tempo no fliperama Eu adorava aquelas máquinas lá Simplesmente sensacional Nossa, é uma pena esse carro não ter final, cara Porque essas pistas aqui merecem um carro que tem final E final pra caralho ainda, né Pouco final não, mano Ai, caralho 20 segundos, ó Nós estamos indo muito bem Que isso, nós passamos aqui, ó 20 segundos de diferença no primeiro pedágio É muita coisa Mas bem, tá no início do jogo ainda, né Na verdade, não sei se tá no início, no meio Porque esse jogo é curto também pra caralho Mas a gente tá com só o level profissional ainda, né Não é profissional não A gente nem liberou o level profissional das partes ainda Então acredito que a gente tá bem no início do jogo Por causa disso, né A gente liberou quase nada pra pôr no carro, cara A gente tá com o level 4 de polícia Não sei o que que vem no level 4 de polícia Só sei que o level 5 é absurdo Nissan GTR Só sei que é um absurdo vir um GTR de polícia, cara Só isso Porque Corvette já é uma apelação, né Porque o carro do Corvette é bom pra caralho E vence um milhão, né Agora Nissan GTR, cara Puta que pariu Olha que reta é essa Ó, velho Esse jogo é sensacional, galera Tô apaixonado agora Olha essa reta, cara Olha essa reta, galera Olha que coisa linda, velho Mano, isso aqui não existe Olha essa reta, galera Você tá louco, velho Não, cara Olha aí Aí você sai de uma reta Entra em outra Velho Melhor seleção de pista Olha só aí, velho Não é reta pequena não, galera É coisa absurda mesmo Olha só, cara Fala se o jogo não é sensacional Em questão de pista Eu não tenho o que falar do jogo, cara Em questão de pista Eu não tenho o que falar mal desse jogo Não tem Agora é só a dúvida que tem nesse jogo Quando chegar no final É entre McLaren F1 Zonda F Bugatti Veyron E Punx XC-CX, cara É uma dúvida que vai matar a gente No final do jogo Matar Porque Imagina Você ter essas Quatro opções assim Os Quatro dos carros mais fodas Que tem no mundo Na época, entendeu Caralho, velho Puta que pariu Eu vou fazer muito teste Nesse jogo aqui Com todos Além de ter Muito carro foda A gente tem pista foda Pra testar eles também Esse aqui é o mais bacana O carro Bom, cara Até hoje Eu não descobri uma pista Pra tentar top speed de carro Até hoje O Underground 2 É bem complicado também Não porque Não tem pista Mas por causa Os carros do Underground 2 Não são carros fortes Pra chegar no top speed Facilmente Então é mais complicado O Monster Hunter Então é muito fácil De ser chegando Top speed É o contrário As pistas do Underground 2 E o Monster Hunter São praticamente Do mesmo nível Vamos dizer assim Mas Absurdamente fortes Fazer, né Não sei, cara Não conheço o jogo Então eu tenho que dar uma explorada Eu também estou explorando bem pouco Estou indo bem direto ao ponto, né Dar uma explorada maior no game Vamos ver o que ele tem a nos oferecer O problema é que eu não entendo nada, né, cara É horrível também Ficar tentando fazer as coisas Eu fico com medo De estar passando vergonha, né Fazendo alguma coisa Bem óbvia pra vocês Mas pra mim Não conheço o jogo, cara Então é foda Nossa, esse aqui deu erro já Esse aqui tá mais complicado, hein Essas placas aqui no meio Eu tava com medo de esbarrar nelas E elas serem pesadas, né E me parar praticamente Porque a física desse jogo aqui É bem pesada Os carros A gente bate nele A gente estaciona, né Praticamente A gente não bate E é igual o Monster Hunter E o Underground 2 Que a gente arremessa os carros, né Nesse jogo não é uma física É bem mais realista nesse sentido É realista nesse sentido Mas é bem falso em outros sentidos Então Sei lá, cara Eu acho que o jogo deveria Os carros que a gente bate Deveria ser bem mais leves, né Bem mais intangíveis Porque Cara, é um jogo de corrida A gente estraga a nossa A gente estraga a nossa volta Por causa de uma batidinha Entendeu nesse jogo A gente perde uma corrida Sei lá De cinco voltas Por uma batidinha Porque Você praticamente para o carro Quando você bate Então eu acho que eles deviam Pegar mais leve com isso Como é no Underground O Underground 2 Eu acho que é muito leve, né O Underground 2 Tipo que você bate no carro O carro Voa pra cima Monster Hunter também Mas acontece mais com polícia, né Carros normais O Monster Hunter não acontece Tanto isso não Nitro também está acabando Absurdamente rápido O Nitro desse jogo A barrinha dele já é bem pequena Vocês estão vendo ali, ó Barrinha de Nitro desse jogo Já é bem pequena E ainda acaba Absurdamente rápido É como se fosse um peido mesmo Entendeu Você só dá uma impulsãozinha Pra frente Nada demais Monster Hunter, caralho Você solta Quando seu Nitro está level 3, velho E a barrinha do Monster Hunter Relativamente grande, cara Você solta Caralho Você fica um tempão Soltando o Nitro Underground 2 nem se fala, né Underground 2 são duas barras, né É uma barra só, na verdade Mas que ela enche duas vezes Então é foda Olha só essa reta, cara Eu tenho uma reta dessa E um carro Que faz 250 por hora de final Olha isso, galera Que coisa linda E ainda tem pouco carro, velho Não tem perigo da gente bater Olha isso, eu estou 253 colado Dava pra me fazer 500 por hora Cara, olha isso, galera É impressionante a reta desse jogo, velho Olha, não acaba Eu não preciso frear, velho Olha, chega até uma curvinha É uma curvinha bem leve Eu não preciso frear Vocês não viram a luz de freio acionando, cara Porque, cara Olha, agora os caras foram filha de uma puta, viu Mas vocês viram isso É uma coisa Aqui, agora óbvio Que tem uma curva mais pesada, né Mas vocês viram o tempo Que eu fiquei sem frear o carro, velho Isso pra mim Num jogo de corrida é essencial, cara Ainda mais num jogo de corrida arcade Se você estiver num jogo Com um Gran Turismo da vida Tudo bem, cara Você é obrigado a frear Senão você não vai fazer a curva Mas quem joga Need for Speed Não está querendo realismo, entendeu Cara, sensacional A gente está ganhando bastante grana Não sei o que eu vou fazer com essa grana Estou esperando ganhar um carro melhor, né, cara Pra gastar Mas está foda Vamos dar uma olhadinha no mapa, né Igual eu falei pra vocês Vamos ver o que nos aguarda aí O que é isso? Isso aqui é de escapar Isso aqui é tudo corrida pra fazer Ou que a gente já fez ainda Eu não estou entendendo Quando está open É porque está aberto A gente já não fez ainda, né Deve ser Pelo menos é o que eu entendo, né Street Parts Vamos ver o resto aqui É, eu acho que só As que tem ali É porque a gente não fez ainda, né Deve ser meio óbvio isso Senão vai ficar muito lotado De correr do mapa e tudo mais, né Opa, sempre aperto o botão errado Sempre Vamos sair aqui Eu vou pelo acesso rápido mesmo Não vou ficar procurando corrida pelo mapa Vai na sorte que o jogo nos oferecer É isso mesmo, galera Vai que depois eu faço a corrida que eu já fiz Não quero que isso aconteça, não Olha o TT aí Será que é essa corrida aí, cara? Que eu ganho o TT? Que nem o inscrito falou Não poderia ser, né, mano Tem que passar ele estilo underground Estilo as corridas de huda underground 2 E ficar 5 minutinhos 5 minutinhos? Não, acho que 1 minuto Sei lá quantos minutos na frente dele Ah não, 1 minuto na frente dele Olha lá 50 segundos agora Beleza, vamos ver aqui Que caminho que a gente vai tomar Não vou pegar nenhum caminho muito difícil Nossa senhora Ah, beleza Só falta 30 segundos, né Vamos ver se a gente consegue Vou ficar rodando aqui Ai, caralho Ah, ele ficou pra trás Acho que ele bateu, hein Ai, eu também bati Pra ele é mais vantagem É, isso que eu ia falar agora Pra ele era mais vantagem dar ré Do que Mas isso aqui já tá no papo já, galera Isso aqui não tem como tirar nossa não, hein Meio difícil pra ele tirar essa aqui nossa, hein Ai eu falo isso Já vem o cara ali com nitrometano E passa a gente Mas de bom Um segundinho Isso aí foi fácil demais Pelo amor de Deus Se o nosso carro já tá andando um pouco Imagina o desse carro também Pra perder uma dessa fórmula, né É, pelo jeito não ganhei em nada, né Beleza, vamos embora mais uma aí Última pra fechar o... Ai, agora é versus, hein Será que é o chefão? Que que é isso aqui Eu não tô entendendo, cara Fico todo ansioso Porque eu não entendo Ó, vamos ver o videozinho Bora ver o que que é, cara Será que eu quero ver Só se a gente vai ganhar algum carro Só isso Wilson Avenue Load bem demoradinho Quando é load bem, mas... Ah, vamos ver Charger... É O escrito falou que a gente poderia ganhar um... Olha o TT, cara Será que é essa corrida que ele tava falando aqui? Ô, filha da puta Caralho Eu tenho que ganhar dele aqui Com o carro inteiro? Será que é isso? Eu já tô percebendo aqui Que o... O TT vira muito menos do que o Elise Mas, tipo, muito menos mesmo O Elise tem uma virada muito maior Será que ele falou... O escrito falou que a gente vai poder escolher... Ia poder escolher entre um... O TT e um Charger, né, velho Já que esses dois aqui Eu tenho ganhado o cara, né Primeiramente Pra poder escolher o carro dele, né Olha ele aqui, ó Nossa, de dirigibilidade o TT não é muito bom Mas ele tá lindo com essa saia, hein, velho No mapa também a perspectiva é diferente, cara Do mapa no... Aqui parece que a gente tá mais longe Mas, na verdade, a gente tá perto No Underground 2 a gente tem uma sensibilidade maior Do mapa e de onde que a gente tá, entendeu A localização melhor pelo mapa Vamos ver se tá andando esse TT, hein Quero ganhar pelo menos um carro que anda, cara Vamos ver na rodovia aqui Não tem nitro Tô vendo que não deve ter nada Deve ser estoque esse TT Ele tendo pelo menos uma final melhor, cara Já me anima muito mais Ó, tem aí, com certeza Olha só, sem nitro, cara O que que eu tô conseguindo fazer? 275 sem nitro Tanta reta que esse jogo tem, mano Sensacional, velho As retas desse jogo são sensacionais Bem fácil, na verdade, né Vamos ver o videozinho Eu não posso risco essa operação em jogos com escolas de pequenos Esses caras são nada que uma distração Vamos ver aí O que que vai rolar, galera Opa, é isso mesmo Eu adoro meus inscritos, cara O cara manda muito O cara falou que ia acontecer E aconteceu mesmo, galera Isso aí, cara Vamos de TT Né, o carro aí Que eu gosto mais Não gosto muito de Musco Car Muito obrigado ao inscrito que comentou Agradeço muito mesmo Espero que tenham gostado, galera No próximo vídeo nós vamos tunar aí o TT Vamos ver o que que vai pegar Agora eu vou dar uma tunada mais da hora Que a gente ficou muito tempo com o Elisa, né Com o TT Acho que a gente vai ficar bastante tempo também Então é isso Espero que tenham gostado Muito obrigado ao inscrito que comentou Se inscreve no canal Bombardei o gostei E até o próximo vídeo, galera É isso aí Falou e até a próxima Fui Fui Tchau 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 Tchau